Ansiedade Ansiedade Desolação Sombra amargura No coração Porque surgiste Em minha vida Para Fazer-me Sofrer Horas sem fim Do pensamento Tento Afastar Esse tormento E Quero-te mais Cada Vez mais Dizem que sim Meu amor O 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